Música 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 Fogado Eu tento bater de frente, que ilumine a qualquer um A sala está em cima, assim como recebeu Eu tento bater de frente, 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 frente Que ilumine a qualquer um Só as jogadas 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 Tente bater de frente Elumina qualquer A 100% dessa Só as jogadas Só as jogadas P Feder Tima French, 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 French Obrigado.